Sempre viajo O meu destino pede passagem Meu coração sem direção E assim vou no trem da ilusão E já não quer mais os trilhos Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é de amor? Ou será viajão? As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Esse horizonte Blue sobre blues Tudo seduz Nem sei qual o meu destino Pede passagem Meu coração Outra paixão E assim dividida que eu vou Vem viver pra você Vou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é de amor? Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Que te perder? Eu vou te dar Eu vou te dar E eu vou te hacer Umヤ Nesse horizonte, blues sobre blues Tudo seduz, nem sei qual o meu destino Pede passagem, meu coração Outra paixão, e assim dividida É que eu vou entre viver pra você Ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? O que pra me encontrar? Tenho que te perder Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? O que pra me encontrar? Tenho que te perder Apera editing Aperajuste Apera O que pra me encontrar? Comp isot Ambos Crícろ Apera 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 Obrigado.